O patrão chegando, olha o patrão chegando. Ô, o patrão tá chegando aí, eu vou pedir as câmeras de segurança. É verdade que o cara caiu de moto aí? Sim, caiu. Se arrebentou ali? Se machucou, eu acho. Nossa senhora. Galera, eu fiquei sabendo que um guarda de trânsito, mano, guarda de trânsito não, guarda municipal, caiu de moto e a gente vai pegar as filmagens da câmera de segurança do posto pra gente ver como foi esse acidente. Na real que o patrão tá chegando ali, mano, na hora que ele chegar eu vou pedir o acesso à câmera de segurança, não sei se ele vai deixar. Mas se ele deixar, estouramos no mundo hoje, mano. Ô, meu patrão, fiquei sabendo que o cara caiu de moto, como é que foi? Você viu? Vi. Oi, a cara foi feia, velho. Foi feia? Se arrebentou inteiro. Sério? Sério, ali, ó. Caiu ali? Foi na bomba. Mas o que ele fez que ele caiu? Rapaz, quem sabe? Rapaz, do céu. Está saindo demais, né? Ó, o patrão tá chegando. Será que uma dessas três câmeras pegou o acidente dele? Pegou aquela do lado. Aquela lá pegou? Cara, eu vou pedir as câmeras pro patrão. Será que eu tô feia a queda? Foi feia. Foi feia? Nossa, galera, eu tô curioso pra ver, moleque. Eu tô muito curioso, mano. Vem comigo que hoje a gente vai puxar as câmeras de segurança do posto e vai ver como que o guarda de trânsito caiu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, molecada. Vocês já viram aí no começo qual que vai ser o vídeo hoje, né? Então bora, já deixa o like e me segue lá no Instagram, moleque. Que lá no Instagram eu tô postando tudo o que acontece aqui no canal, só que lá sai em primeira mão, tá ligado? Outra coisinha, molecada. Lá no Instagram eu tô com 73 mil. Você tem noção o que é 73 mil, seguidor? Vamos bater 100 mil o mais rápido possível? Se você não me segue no Instagram, corre e já me segue. Porque, mano, eu posto tudo o que acontece na minha vida lá. Tudo. Aí o patrão chegou, meu Deus do céu. Sabia que o patrão tava vindo, mano. Olha lá ele. Vou perguntar pra ele se ele me dá a autorização de mexer na câmera de segurança. Tá vindo, homem, ó. O patrão tá chegando, eu quero ver como é que tá a gente. O energético. E o risco do uísque, sai hoje? O uísque? Não, não pode tomar o uísque no serviço. Mas na saída pode. Mas isso aqui tá funcionando? Dá um gole desse trem, hein? Tem copo aí? Vai comprar um uísque pra nós hoje? Não, uísque não, pô. Vamos tomar só o energético. Não pode tomar o uísque no serviço. Não, mas tá na saída, velho. Tem copo aí? Cadê o copo? Aí, ó. Dá um golinho desse trem. Não, na saída eu ponho o uísque pra nós. Mas eu não bebo o uísque, tá bom, tá bom. Bom, galera, vou tomar um golinho aqui. Quem que pagou esse negócio aqui? Foi o Divan. Foi o Divan? Uhum. Tiraram o dinheiro do Divan hoje? Tiramos. Rapaz, rapaz. Que delícia, galera. Nada como começar o dia tomando um energético, né? Bora trabalhar e bora ver se o patrão libera as câmeras de segurança. Ô, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Você viu que o cara caiu de moto ali? Não. Não viu? Não vi. O cara caiu de moto ali, o Divan disse que ele se arrebentou, que machucou pra caramba. Vou ver se o patrão libera a câmara de segurança pra lá e ver. A perna. Tá, fora. Esse cara tá exagerando. Eu acho que eles tão exagerando, molecada. Mas é verdade. Caiu sim um cara de moto. Ele é guarda municipal, não é guarda de segurança. Vamos ver se o patrão vai liberar as câmeras pra nós. Eu tô meio ansioso. O patrão era pra tá aqui e já não tá mais. Cadê ele? Já não tá aqui, velho. Poxa, o patrão sumiu, deixou a chave da Kombi aqui. Não dá pra entender. Eu acho que ele foi lá na troca de óleo. Eu vou esperar ele vir pra pista pra nós não incomodar ele. Eu não sei se ele tá estressado. Eu não sei se ele tá revoltado da vida hoje. Eu não sei se ele tá feliz, tá? Então vamos esperar ele vir pra pista pra nós não falar que não tá trabalhando. E eu vou pedir pra ele, tá? Ô patrão, será que nós conseguimos puxar aí na filmagem o negócio? Estamos puxando aqui. Ó, galera. O cara vai chegar nessa última bomba, ele falou, Marcão. Ele falou o que aconteceu lá pra 4h10. Olha esse cara aí mesmo. Olha lá, ele tá vendo a moto já. Provavelmente aí já caiu. Vamos puxar um pouquinho pra trás mais? Vamos, puxa um pouquinho pra trás. Eu acho que daí você grava a tela aí e me manda. Que daí eu coloco no vídeo pra galera ver melhor, né? Galera, olha só. Vamos ver como é que foi o negócio. Olha lá, juntou gente, aglomerou gente e tudo. Acho que é um pouco pra trás. Ele chegando e caindo ainda. Vamos ver se nós achamos. Ó, ele chegou agora. É. Ó. Acho que um pouco mais aqui, ó. Ó, ele chegou agora. Segura, mano. Tá gravando? Não tá gravando. Não tá gravando ainda? Tá. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Vamos ver se é acidente desse cara. Nossa, caiu ali. Pera aí. Vocês viram ali, né? O patrão achou as câmeras de segurança e eu vou pegar esse negócio. Vou gravar a tela e vou jogar aqui no vídeo pra gente ver como é que foi. E eu vou narrando a situação, fechou? Vai deixando o like. Bom, galera. Aqui a gente já tá com a câmera de segurança ligada, mano. Vamos pegar aqui e vamos ver que hora que esse cara chegou. E como que ele caiu, véi. Pelo amor de Deus. Vai deixando o like no vídeo. Ó, aqui tá tudo normal. Vocês tá vendo que tem um Peugeot ali na primeira bomba. Tem uma moto na segunda bomba. Que não é essa que vai cair. E tem um Clio ali. Sei lá que carro que é esse. Parado na terceira bomba. O acidente vai acontecer lá na última, tá ligado? Então presta atenção que os caras já devem estar chegando. E eu resolvi pegar todo o momento, tá? Eu não tô conseguindo ver direito ali, ó. Mas tá a hora exata ali, ó. 4 horas e 6 minutos, galera. É por aí que vai acontecer o negócio. Ó, tá vendo lá no fundo? Tá chegando dois caras. Dois caras da guarda municipal. Tá chegando dois de moto. Vamos ver agora. Eu vou acompanhar em primeira mão com vocês como que aconteceu isso. Tá, ele chegou. Parou. Vamos ver se realmente foi um acidente ou se o frentista tá trolando nós. Aí, aí, aí. Caiu a moto. Mano, ele derrubou a moto. Não foi um acidente. Ele derrubou a moto, tá ligado? Provavelmente. Mano, acho que quebrou mesmo, pelo menos, o retrovisor ali, galera. Realmente, o cara caiu de moto. Mas, tipo, o frentista exagerou um pouco, sabe? Mentira. O frentista falou que ele se machucou, que ele se ralou todo. Mas, mano, eu acho que ele não se ralou. Eu não sei como que ele derrubou essa moto, gente. Sério, eu não entendi ainda. Ó, tá chegando um cara de vermelho. Ele tá conferindo a moto pra ver se... Cês tá vendo, ó. Ele tá todo uniformizado, de capacete, tudo. Ele é um cara da guarda municipal. Ó, tem uma moça de laranja passando também. Olhando. Mano, os dois frentistas cagou pra ele. Tá ligado? Os frentistas cagou, tá? Os dois frentistas mexendo no carro branco da mulher. E os guardas tão lá, tipo, que merda que eu fiz? Meu Deus, gente. Os frentistas cagou pra ele derrubando a moto. Caraca, galera. Cês viram? Tá aí, tipo, tá tudo normal, mano. Ele não se machucou. O primeiro carro tá, tipo, cagando pra ele também. Os frentistas... Ah, os frentistas tão dando uma olhada agora, ó. Eles tão curiosos, dando uma olhada. Mas, tipo, não foram lá ver se tá tudo certo, nem nada. Provavelmente os dois devem estar conversando ali, os dois frentistas. Ó, dá um baita de um mentiroso, hein. Acabei de ver a câmera de segurança, o cara nem caiu, velho. Não caiu. O cara não caiu, o cara só derrubou a moto. Daquele jeito. Então, dá um baita de um exagerado. Tu viu o que aconteceu também, não viu? Ele não caiu, ele só derrubou a moto. Ele encontrou o retrovisor ali, que nós tínhamos olhando. Quebrou o retrovisor. Bah, tão exagerado, né? O patrão bicho falou que ele tinha se arrebentado aqui. Ele falou que o guarda de trânsito tinha se arrebentado, quebrado até a costela, tudo ali. Tá vendo aí? Tá vendo. Galera do céu. Consegue segurar agora, né? Não deu nada, galera. Não deu nada. Foi só um... Deixou a moto cair, tá ligado? Mas é isso. Começamos o dia com babada aqui, mano. Vamos trabalhar. Eu tinha esquecido até de colocar meu boné, mano, no começo do vídeo. Estava com o cabelo todo joado, todo bagunçado. Vocês não me avisam. Vocês não me avisam que eu tô todo errado. Mas se liga, o movimento tá bom hoje. O preço da gasolina... Meu Deus do céu, tá caro pra caramba. Subiu o preço da gasolina. De novo. De novo. Subiu a gasolina de novo? Patrão. Meu Deus, gente. Subiu a gasolina? Subiu. De novo, patrão. Ai, ai, ai. Toda a rede subiu, não funcionava. Aonde que nós vamos parar com essa gasolina assim, patrão? Subiu o preço da gasolina, viado. Cara, meu carro tá fazendo 5 quilômetros com isso. Vocês estão... Mano, o que que acontece, velho? Hoje eu já cheguei com duas notícias ruins, caralho. Um cara caindo de moto e a gasolina subindo. Olha só. Eu devia ter enchido o tanque ontem, mano. Porque tá 7h19. Ontem eu saí daqui e tava 6h89. Mano, eu fui embora ontem. Meia noite e tava 6h89. Hoje eu já cheguei pra trabalhar. Meu carro tá com 20 reais de gasolina. E a gasolina 7h20, moleque. 7h20. Meu Deus, aonde que a gente vai parar com essa gasolina assim, gente? Não tá dando pra andar de carro no Brasil mais, sério. Não dá pra andar de carro no Brasil, mano. E você vai comprar uma bis, a bis tá 10 mil. Por que que a bis tá 10 mil? Porque a bis faz 30km com litro. Aí os caras subiu o preço da bis lá em cima. Antes, quando você queria economizar, você comprava uma bis, né? Aí, tipo, botava 20 reais de gasolina, andava o mês todo. Só que agora pra você comprar uma bis, você tem que ter 10 mil no bolso. Sério, gente. Eu não sei onde que nós vai parar, onde que esse Brasil vai parar. Eu não tô falando aqui de política. Eu quero mais que exploda essa política. Porque independente de quem entrar lá, vai roubar a gente. Vai fazer cagada. Então eu não sou de um lado e não sou nem do outro, cara. Eu sou do meu lado de trabalhar e conquistar. E é isso. De verdade, eu não sei aonde a gente vai parar com o preço da gasolina dessa, tá ligado? Não só a gasolina, mano. Mas, tipo assim, o gás, mano, tá 150 reais, caralho. 150 reais. Maluco. Vocês têm noção? Carne no mercado, eu ia até ficar fazendo compra agora. Carne no mercado, moleque. Você vai comprar carne moída, tá 30 conto. 30 reais uma carne moída. Vai tomar banho. Vou até encerrar esse vídeo. Deixa o like, tamo junto. Uma 300 mil inscritos. É nóis. Valeu. Tchau. Fui.